Olá pessoal, boa tarde! Eu quero fazer um vídeo hoje e quero mostrar para vocês aqui é como a gente começar com pouco dinheiro com gado. Eu comprei aqui duas bezerras e quero dividir essa experiência com vocês, tá certo? Então você tem pouco dinheiro aí na sua região, seja onde for do Brasil, aonde você me assistir, há essa possibilidade de você começar com pouco. Então antes disso, sempre agradecemos a Deus. Então aonde você estiver, venha comigo, se concentre aí e vamos louvar e engrandecer ao nosso Deus, aquele que nos dá o ar para respirar, aquele que nos dá o dom da vida, aquele que nos dá a saúde. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu grandioso amor por nós, porque Senhor, tu és o motivo de até aqui nós estarmos vivos. Louvado seja o teu nome, meu Pai! Mas diante disso também quero dizer para você, se inscreve no canal, do lado aí, inscrever-se, ativa o sininho para você receber notificação, também deixa o joinha se você gostou do vídeo e nos comentários, deixa também que a gente assim que possível estamos respondendo e vamos estar interagindo aí. Agora vamos para o vídeo aqui e vamos falar de alguns detalhes e eu espero que vocês gostem. Olha pessoal, aí está uma bezerra, aqui está outra, isso aqui é de um gado cruzado, é um gado de leite, mas muito boa, tá? É algo também que eu chamo a atenção a dizer que mesmo sendo aqui, o Seu Antônio, o sítio dele é pequeno, mas mesmo sendo um gado de uma pequena quantidade, mas percebe-se que é um gado muito bom. Olha essa bezerra vermelha, uma bezerra coruda, aquela outra bezerra pretinha também muito boa, coruda, excelente. Então está aqui um detalhe que tem que ser bem observado, o que a gente tem de bom é melhor de inserir no mercado, essa é uma realidade. mas voltando para o que a gente estava falando sobre a gente começar com pouco dinheiro no gado, a mexer, a trabalhar, a investir, aqui está um detalhe, um exemplo, você compra essas duas bezerras aqui, leva para uma propriedade, não precisa ser grande, pode ser um pedaço pequeno de terra, se aí na sua região é um lugar onde tem insumos com preço razoável, aí sim, uma coisa também que é muito importante pessoal, por que eu estou falando de começar e mostrando exatamente esse gado, porque é um gado manso, eu estou aqui, a porteira está aberta, vocês estão vendo? Está aberta aqui, mas é um gado manso, vou dar uma voltinha aqui andando para vocês terem uma noção, não é que é manso de você chegar perto e encorçar, mas não é aquele gado nelore doido que sai pulando cerca e que sai quebrando tudo, veja aí, então tem esse detalhe também, você vai criar um gadinho, não tem aquela experiência toda, não tem um curral adequado, uma cerca adequada, você tem que procurar comprar um gado também, que seja o mais manso possível, eu estou mexendo com elas e veja, então esse também é um detalhe que tem que ser observado, porque senão você vai comprar esse gado e levar para a sua propriedade, esse gado sai desse lugar que você tem para criar e vai-se embora e depois vai lhe dar mais trabalho, então pode ser que o negócio acaba que acabe sendo inviável lá para frente, tá? Então esse é um ponto importante que também tem que levar em consideração no sentido de começar com pouco, não podemos errar ou o mínimo possível. Então, aí vamos aí para alguns detalhes, aí você tem lá um pedacinho de terra pequeno, tem um baxi na sua propriedade mesmo que pequeno, aí você vai lá, você planta uma cana, você planta um capim, um napié ou um, seja que capim for que você consiga fazer uma forragem ou se na sua região o milho é em conta ou tem uma fábrica de ração, seja o que for, há inúmeras as possibilidades de você engordar um gado, você pode engordar um gado com casca de mandioca misturando nos insumos do milho, na soja, então o que você tiver na sua região mais barato, nisso você investe, mistura um mineral de qualidade que é para poder o gado ter saúde e com certeza vai engordar. Aí você investe num núcleo bom, num núcleo de qualidade, que esse gado vai rachar de engordar e não precisa você ter um espaço grande de terra, porque conforme você fornece um pouco de ração para o gado no coxo, assim você economiza no capim, que ele vai precisar comer menos matéria seca para poder ele conseguir satisfazer a sua necessidade diária de alimentação. Então é isso, você compra um gado que seja manso, que seja gado de leite, mas que também não seja ruim. Eu estou mostrando esse daqui e fiz essa questão de mostrar esse gado para poder vocês verem que é mais ou menos perto do ideal, ou seja, um gado manso e ao mesmo tempo bom, porque esse gado aqui de São Antônio, a única coisa que é diferente do gado branco, do gado nelório ou o gado de mais origem, é a cor, porque quando você pega um gadinho de cor assim, o povo já diz não, é de cor, é isso, é aquilo. Mas a qualidade, a barbela, a estrutura da bezerra, o couro, coruda, isso é o que faz a diferença. Você vai engordar e você ficar comprando bezerrinho pequeno, bezerrinho agarrado, que quase que o couro não serve para ele de tão pequeno que é, então esse vai demorar a crescer, esse vai demorar a engordar, esse vai dar trabalho em todos os sentidos. Então tem que selecionar bem para poder você comprar e você tirar esse gado num prazo razoável, tá certo? Olhe muito bem aonde você está comprando para poder você ter esse critério. Então nós estamos comprando aqui, estou levando da propriedade dele para a minha propriedade e aí vocês vão acompanhar inclusive esse trajeto. A ideia é essa, vamos dizer, eu estou aqui mostrando para vocês, vim aqui, comprei, negociei com ele, aí estou levando para a minha propriedade e vou mostrar um pouquinho do trajeto. A realidade do que nós temos que fazer é o que debatemos aí no vídeo. Se perto da sua região há algum tipo de insumo que seja bom de preço, então vale a pena você investir numa quantidade razoável para poder você ter rentabilidade. Então vem com nós! Canal Vida na Fazenda é isso daí! Tamo junto! Agora vamos ali carregar o gado, não tenha pouquinho, mas é com muito orgulho que eu mostro isso daqui e esse dia a dia e essa possibilidade de que é possível, mesmo pequeno, você conseguir atingir os seus ideais. Porque pessoal, uma escada nunca ninguém a sobe do quinto ou sexto degrau para frente. Não! Toda escada tem um primeiro degrau. Então, se você tem que comprar o seu primeiro gado, vá lá, peça a Deus, ore a Deus, coloque o joelho no chão, diga, Senhor, me mostra, Deus, se isso realmente é o teu sonho para a minha vida. E espero no Senhor, que com certeza você vai chegar lá, menino! Essa é a satisfação de Gilson, fazendo a G3, todo dia nós fazemos alguma coisa. Então vem com nós, vamos embarcar o gado! Então, pessoal, olha aí a facilidade, ó. Tá vendo, ó, o Seu Antônio tá sem nada aqui, né, não tem, ó, ó. Não é que é manso de tudo, mas, ó, se fosse gado branco ele não tava ali, ó. Passava por cima, que isso é brabo de verdade, viu? Então, ó, tá vendo, ó. Aí vai abrir a porteira ali, ó. E vocês vão acompanhando, o trabalho é esse. Olha lá, tá aberto aí, boiadeiro. O boiadeiro tá no jeito ali, pá, o gado entrar ali. Seu Antônio vai abrir aqui. Bora! Ai, boi! Ai, boi! Bora! 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 Vai no rio! Vai no rio! Vai no rio! Pronto! O gado tá embarcado, agora vamos fazer o trajeto ali. Já, já, quando chegar lá na rua onde a gente for desembarcar, aí vocês vão acompanhando também. Aí, meu amigo! Seu Antônio! Manda um abraço aí pro pessoal aí, Seu Antônio! Estamos aqui! Beleza, Seu Antônio! Fala pro pessoal se inscrever no canal. Diz, pessoal, se inscreve no canal aí, homem! Ajuda o homem! E um abraço também pra Dona Margarida. Um abraço pro Lazinho, pra Dona Joana, Delei, Dinonda, todo o pessoal aqui na região. Seu Zico, um homem rei diferente que tem ali, menino! Oh, menino! Satisfação! Bora tocar a boiada! Já, 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 nós estamos na cidade! Falou, Seu Antônio! Valeu! Então, o tal do gado que você faz e tem muita... Como é que você fala a palavra? Muita... Muita visualização, como é que é? É, tem! Muita pessoa olha, né? Sim, sim! Sim! Como é que é? Você tem um canal! É, eu tenho um canal no Youtube... Nossa! Que eu fiz pra... Com o intuito, né? Assim... De ajudar as pessoas... Nesse sentido aí, ó! Porque tem gente que quer... Comprar um gado... Mas que... Mas que... Ali, o jeito que você comprar, você melhoria dinheiro também! É, eu mostro que digo, ó pessoal, dá certo! A gente compra daqui, leva pra ali... Dá trabalho, mas... A gente tem que... Tem que ter fé! Você sabe que a gente não consegue nada sem não ter esforço, né? Tudo tem que ter um esforço, né? Tudo tem que ter um esforço, né? Ahhhhh... Ahhhhh H widen... Ahhhhh uphhh... Ahhhhh... Pronto pessoal, chegamos aqui. Aí o boiadeiro que está aqui, eu quero até ter uma consideração dele aqui, porque uma coisa que eu sempre falo nos vídeos, que todo cuidado que você tiver com o gado é pouco. Aí um detalhe, você está transportando um gado e o boiadeiro que está levando esse gado é aquele cara que quer chegar rápido ou quer ganhar tempo, isso pode gerar problema para o seu gado. O boiadeiro que faz e presta um bom serviço é aquele que anda devagar e aquele também que para e dá uma olhada, se a distância for longa, logicamente. Então vai ali rodar 50, 100 quilômetros, dá uma parada aqui e acolá, olha para ver se não tem um gado caído, sendo pisoteado pelos outros, porque isso faz uma diferença enorme. Imagina você ir 50 quilômetros e tem uma nuvia caída e as outras pisando por cima. Quando ela chegar no destino final dela, se ela não tiver morrida, ela está bem judiada. Não é, boiadeiro? Não tem esses detalhes que a gente tem que levar em consideração quando está transportando e mexendo? Isso mesmo, boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde. E fazer as coisas com amor, né? Pronto. Parar, parar, olhar direitinho. Eu não parei aqui nesse distância de 13 quilômetros, só tem duas. E bem tranquilo, e asfalto, né? Pronto. Mas é fazer as coisas direitinho, não para perder daqui para ali, machucar um, né? É, porque como a gente vinha conversando no caminho, a gente vinha falando sobre gado, sobre começar com pouco. Você mesmo deu testemunho de que tem seis alqueiros de terra e está mexendo nele. Então, não é isso que a gente tem que fazer? Ter um cuidado diferenciado para poder a gente conseguir estar sempre tendo a lucratividade, né? Isso mesmo. É fazer as coisas, fazer, fazer direitinho, tratar direitinho, que lucra certo. Deus dá a recompensa. Pronto. Então, pronto. Eu estou falando aqui com ele, não combinei nada, nós só vinha conversando no caminhão. Mas é uma realidade, pessoal. O que eu falo, falo e faço com amor, exatamente como ele disse, porque só assim você vai ter resultado. Então, manda um abraço aí, que a gente já está terminando o trabalho aqui para o pessoal do canal aí. Um abração. Meu nome é João Júlio. Moro aqui em Alta Floresta, tem, desde 84, tem mais de 30 anos, né? Então, vivo por aqui e na pecuária, graças a Deus. Aí, o homem tem raiz, João. Não, graças a Deus. Deus, vivendo bem, em paz e quem luta com amor e com fé em Deus, Deus prospera. Amém. Quer mandar um abraço para alguém aqui? Porque aqui em todos os cantos, graças a Deus, aqui o pessoal assiste. Graças a Deus. É, um abração para todo o pessoal de Alta Floresta, o pessoal do outro lugar, para onde alcançar esse vídeo for. Um abração para todo mundo e estamos juntos, graças a Deus. Fechou então, meu amigo, velho. Então, vamos desembarcar um gado aqui. Foi uma satisfação. Vou mostrar só descendo o gado aqui, deixando nós um curral. Um detalhe também, né, boiadeiro? O que a gente estava falando aqui agora há pouco, você trouxe o gado, chegou na sua propriedade, desce o gado, marca o gado e depois deixa para soltar quando o sangue esfriar. Porque o gado vem aqui dentro, não é agitado, né, ué? Mantenha a calma, deixa preso direitinho, vai soltar junto com os outros depois. Esse é o detalhe, não você pode perder. Sai para algum lugar, pode sumir, né? E pular na cerca e machucar. Tá aí a dica de quem sabe. Então, pega a visão, menino. Tudo bom. É nóis, toda hora do mundo. Aí, pessoal, as bezerras estão aí, ó. Por que esse detalhe, né, de deixar elas presas? Porque elas vão se acalmar. Elas, ó, por mais que seja um gado manso, né, mas o gado fica meio desorientado. Vê essa viagem aí, pouquinho, 13 quilômetros. Mas, mesmo assim, ela saiu do habitat natural dela, né? E tá aqui. Então, de repente, se você solta de uma vez, o gado sai agoniado, passa uma cerca, pula uma cerca. Enfim, e vai lhe dar trabalho, né? E prejuízo também, porque se for para algum lugar que você tiver que pagar um frete para voltar, já vai ter gasto. Então, todo detalhezinho que você puder ter como critério, isso pode fazer uma diferença e pode ajudar, né? Pode contribuir para que você tenha menos trabalho, né? Ó, não é um gado arisco, né? Demais. Aí é interessante a marca também, por quê? Porque mesmo que ela seja vermelha ou seja preta como essas daí, mas, se vai para o pasto vizinho e não tem ferro, o cara vai dizer, qual é a sua marca? Aí você diz, não, não tem não. Ué, então, também tem esse detalhe. Outra coisa também muito importante é nesse transporte que você vai fazer. O remédio que você for fazer nesse gado, vermífugo, que era o certo fazer, eu não vou fazer nessas daqui, porque o seu Antônio já fez. Né, ele, esses dias, prendeu o gado e fez o remédio nelas. Mas, é importante também fazer um antiparasitário, que é para poder combater as parasitas interna e externa. Então, esses detalhes sendo observados, com certeza, você vai ter lucratividade. Aí, ó, um detalhe, a gente falando aqui de recriar esse gado, um exemplo, se eu fosse para mim criar elas somente no coxo, né? Não precisaria de um espaço de terra maior do que aquele com o coxo ali, ó. É só eu colocar volumoso o suficiente para elas, ó lá, tá vendo? Aquele coxo e esse espaço aí que é do curral, né, que vem para cá, ó. Então, teve esse espaço para poder você deixar ela, para andar um pouco, para lá, para cá, também não pisotear demais, enfim, para não virar muita lama quando for no tempo das águas. Então, não precisa de muito espaço. Um gado manso desse aqui, você tendo um volumoso de qualidade perto da sua casa, perto da sua região, uma ração boa, de um custo acessível, com certeza dá para engordar ligeiro um gado desse, ó, né? Gado bom de couro, gado bom de estrutura. Então, é isso aí. Espero que vocês gostem dos detalhes do vídeo. E estou aqui. Agora, vamos seguir o serviço. Vamos lá para o sítio, voltar para lá, que já é de tardezinha. Mas, mesmo assim, ainda tem umas meninas lá que eu preciso dar de comer, que elas precisam engordar, meu filho, para poder produzir, não tem? Então, é nóis. Tem futuro sim. Vem para a pecuária. Acredite nos seus sonhos. Viu? Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus.